Tropa da minha street, ponto pro caô, se ligou, mano? Se tentar contra nós é maluquice, tropa tá na pista, ponto pro que der e vier Muita fé em Deus e nas crianças, a lugar de quê? Baranhos verme, baranhos piranha, sexe drogas, tubo de lança Marano no morro, em Copacabana, sou mais um favelado Vivendo a vida de bacana, sempre fumando a braba Ela joga na minha cara, sabe que eu tô com a bagaça Missão extraordinária, é só pitbull de raça Firma rica e milionária, PMW sem prato Busquei na concessionária, camisa de chibi, fogo nas costas Cordão de ouro, gesso no pingete, espanto invejoso Peita o pose do ruto, peita o bandido tá morto Peita a minha tropa tá morto Mira a lei se não te erra Virei uma de xereca Minha vida é uma festa Que a tropa não tem miséria Que a tropa não tem miséria Ele tá na mira do flash Agora ele é o dono da fama Máquina de fazer dinheiro Coviçado igual ouro branco Roubamos as medalhas de ouro A nova seleção da França Enquanto eles querem minha morte Minha vida já tá virando o graná Minha vida é uma festa Desfaçado tá na bala Balão enfeitando a orelha Ouro branco cravejado Do risco da fé na sobrancelha Sempre trajado de lacoste Amo dinheiro, odeio fama A mina que você enche de mensagem Pergunta quando vai voltar pra Angra Meus amigos, meus irmãos Tô morrendo e matando por mim Minha família, minha coroa De joelho orando por nós Dois tiram pro alto Nossa fé inabalável Nossa presença insuportável Fé Meu AK-47 Cospe bala nesses verme Paz terrível, muita Barro gemme Barro nas piranha Sex e drogas Tubo de lança Marona no morro Em Copacabana Sou mais um favelado Vivendo a vida de bacana Chuan Chuan Vipers alando na pele Tô mais bonito que o David Beckham Giorgia, manila, coste supreme Olha essa tropa, todas elas querem Um dote pra cada tipo de espécie Tem o zoológico dentro da bag Barro como Esmeralda, Rockefeller Main Street é o terror do track Fantas e plantas Marihuana Esquizca que vem da Califórnia Pago o melhor preço na grama Urás Não mexe com a tropa, eu juro por Deus Último que tentou com nós se fodeu Só quem sorriu na miséria Vai marolar quando bater a meta Paz, justiça e liberdade Do meus cria, só saudade Quando o carro o bicho faz brum Ela se emociona Mais um favelado comum Desempilhando grana Ele tá na mira do flash Agora ele é o dono da fama Maquina de fazer dinheiro Coviçado igual ouro branco Covamos a medalha de ouro Com a nova seleção da França Enquanto eles querem minha morte Inveja já tá virando grana Marolos verme Bola nas piranha Sex e drogas Tubo de lança Marolos no morro Em Copacabana Sou mais um favelado Vivendo a vida de bacana Roberto Carlos Meu G3 canta mais que você Bota a cara pra morrer Só assim vai conhecer O armamento da FZB Rio de Janeiro Não é lugar pra quem tiver mandado Se tiver na loja Com o professor Abraça o teu papo Se tiver tramado O destino é certo Vai ser trás Fogo no parque Anjaxe no beat Esse lente soldado A vida é perigosa Eu sigo empilhando nota Eu trabalho com o Euridola Até os gringos Que é nossas drogas Good stuff, my friend Quer maconha? Então vem Só trabalho cá de cem I love you, mary, ruana, man Para lá se cana, Deus também Quando a noite cai Ela quer maldade Com a nossa tropa Ela vem pra trás Coração gelado Igual minha corrente Mas se isso pesa Ela quer o chá Fuma no balão Digo aqui na mão Lança no copão E bala nos velhos Tem que respeitar Maior do Brasil Só os pichadão Pitbull do trem Main Street, porra Vai tomar no cu Bala nos velhos Bala nos piranha Seca-se drogas Tubo de lança Marona no morro Em Copacabana Sou mais um favelado Vive a novidade bacana Marona no morro Marona no morro Obrigado Marona no morro Marona no morro Ar глаз Obrigado.